Estamos em 3 horas e 15 minutos, vamos preparar um piso rapidinho, porque já vem a asa, tem que fazer um piso aqui e uma hora de serviço aqui. Estamos aqui na linha Mutinga, 2770, imobiliária Igor Imóveis, vamos fazer um piso aqui com cimento de cola, é da hora, olha lá, põe água aí tio, é um pouquinho mais de água. Cimento de cola com cimento e vamos ficar aqui no rodo aqui. Olha o cara dos caras, tem aquele doido pra ir embora, descansar, é isso mesmo, encerrando a semana, não tem mais água. Vamos lá, puxar o rodo com esse piso aqui, se não a escola aproximou. Cimento de novo, olha lá, é verdade. Boa tarde pessoal, estamos aqui novamente, mais um dia, salgadão dia 23 de fevereiro, está aí o fiozão fazendo a calçada aí ó, pode ser o fiozão aí ó, fazendo a calçada, metade lá, metade lá, metade ele passando o rodo, ele ó, feito com água, rata e cimento. Cimento de fiozão. Vamos lá, vamos girar, deixa a terra e paz. Vamos encostar a água. Deixa eu pegar assim, né? Já errando aí, passando o rodo aí, deixando a quadra pronta, está no ponto lá, vocês podem ver ó, metade já está feita, lá está o live, lá está o material. E aí, como vocês podem ver, como o serviço nosso fica, está lindo. E aí, como vocês podem ver, como o serviço nosso fica, está lindo. E aí?